Olá amigão do esporte, olá fã do futebol. Quem me acompanha sabe que eu sou um torcedor do São Paulo apaixonado. Sou paulistano, criado na zona norte de São Paulo, nascido no Ipiranga, mas criado em Santana e Vilha Guilherme. Um frequentador de estádio desde 4, 5 anos, um São Paulino apaixonado. Mas não torcerei contra o Palmeiras nesta final, porque vou torcer para um time do Brasil ser campeão nesse Mundial. E mais do que isso, o trabalho que o Palmeiras vem fazendo junto à sua diretoria é um trabalho que merece títulos. O trabalho do Palmeiras vem valorizando a categoria de base. No ano passado o Palmeiras colocou mais de 20 jogadores da base para atuar profissionalmente. O Palmeiras tem uma estrutura invejável. Para mim o Palmeiras hoje é um clube do mesmo nível dos grandes clubes da Europa. Portanto o Palmeiras é para mim hoje um dos maiores clubes do mundo. É sim, pelo seu estádio, pela sua estrutura, pelas conquistas nacionais que tem tido, também pela Libertadores da América. Mas da mesma maneira que eu vou torcer para o Palmeiras ser campeão nesse Mundial, eu venho aqui dizer que o Palmeiras tem a obrigação de ser campeão Mundial. Não tem mais desculpa. O Palmeiras precisa acabar com essa piada. Tem Mundial, não tem Mundial. Uma hora a FIFA reconhece, daqui a pouco a FIFA não reconhece mais. Porque a FIFA também é uma bagunça, basta olhar o ranking de seleções. Olha o ranking de seleções da FIFA, qual é o critério no ranking de seleções da FIFA. Então a FIFA uma hora afirma que é, outra... Então assim, o Palmeiras tem que acabar definitivamente com essa piada. E por que eu acho que o Palmeiras tem a obrigação de ser campeão do mundo dessa vez? Porque o Palmeiras vive um grande ciclo. Porque o Palmeiras vive um ciclo virtuoso maravilhoso, fantástico. Como viveram grandes clubes do mundo, como viveram grandes clubes do Brasil. Vamos lá? Vamos lembrar? O Grêmio aproveitou o seu ciclo virtuoso com o Timasso para ser campeão do mundo. O Santos de 62, 63, nem se fala. Aproveitou aquele ciclo virtuoso para ser campeão do mundo. Aí a gente vem para o São Paulo, 92, 93. Que ciclo maravilhoso, o São Paulo ganhava tudo. E o São Paulo foi bicampeão mundial, depois tricampeão mundial. A gente pode pegar o Corinthians do Tite, que vivia um ciclo virtuoso, foi campeão da Libertadores, foi campeão do Brasil. O time do Tite com todas as ressalvas, um time retranqueiro, um time que fazia um gol, parava ali, ninguém mais fazia. Foi assim que o Corinthians, com um futebol bastante discutível do Tite, mais um Corinthians vencedor, foi campeão do mundo. Não é verdade? Pois então, os times se aproveitaram, como eu disse aqui, dos ciclos virtuosos. O ciclo do Palmeiras é um ciclo maravilhoso. É um ciclo virtuoso. O Palmeiras ganhou uma copinha que nunca ganhou na sua história. Também acabou com a piada. O Palmeiras não tinha copinha. O Palmeiras agora tem. Tem investimento fantástico, um estádio maravilhoso, que daqui a pouco será seu, já ultrapassando muitos anos, dos 30 que dará ao Palmeiras o seu estádio. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. Então, o Palmeiras vive um ciclo fantástico, um ciclo maravilhoso. Chegou a hora do Palmeiras ser campeão. Porque eu sinceramente não acho, e os ciclos terminam. Terminou o ciclo do São Paulo, terminou o ciclo do Santos. Quanto tempo depois o Santos nunca mais foi campeão do mundo. Há quanto tempo o São Paulo não é campeão do mundo? Porque os ciclos chegam, são virtuosos, mas depois eles acabam. Não existe ciclo virtuoso. Tudo vai dando bem uma eternidade. Não é assim. Então, o Palmeiras não pode deixar de conquistar esse título mundial por tudo isso que eu disse. Agora é a hora. Tem que ser na marra, tem que ser no tapa, tem que ser na vontade. Pode ralar a bunda no chão, tem que sangrar o rosto, sangrar a boca, sangrar a orelha. O Palmeiras tem que fazer qualquer coisa, entrar em tudo quanto é bola dividida para conquistar o título. Tem a obrigação, sim. Não cabe mais a conversa de, ah, pelo menos chegamos a uma final. Essa história para o Palmeiras não cabe mais. Estou torcendo para o Palmeiras. Está tudo dando certo para o Palmeiras. Se ele não for campeão agora, eu não acho que o Palmeiras vai ter outras oportunidades de poder chegar a uma decisão de uma Libertadores da América, de conquistar uma Libertadores da América e de ir de novo. Já passou, já vai fazer uma final. Da última vez caiu para o Tigres e depois perdeu aquela final para o Manchester. Tem que ser agora. O Verdão tem que ser agora. E se não for campeão é uma vergonha. Porque eu tenho que acabar com essa piada. Palmeiras, estou torcendo para você, hein? Estou torcendo como São Paulino para você, Verdão. Boa sorte, Palmeiras. Mas tem que ganhar. Porque se não a piada vai continuar. O Palmeiras não tem Mundial.